Secretaria de Saúde de Vilhena reforça a vacinação após registro de surto de coqueluche na Bolívia. Uma doença infecciosa e aguda que pode ser transmitida através da tosse, espirro, fala ou objetos contaminados. A coqueluche é uma doença que tem sido registrada em grande número na Bolívia, país vizinho, que tem ligação direta com o estado de Rondônia, fazendo com que secretarias municipais entrem em alerta sobre o contágio, já que segundo essa pediatra, a doença pode ser fatal em crianças pelo baixo nível de imunização com a tríplice bacteriana. Entre os anos de 2019 e 2021, houve uma queda drástica da cobertura vacinal infantil. Os últimos dados federais, que são de 2022, apontam que atualmente nós temos 77% das crianças imunizadas com a tríplice bacteriana, que deveria ser realizada. Isso, claro, aumenta a incidência do número de casos e aumenta o desfecho fatal e a gravidade dos casos de coqueluche, o que é uma preocupação para todos nós. Os sintomas, segundo a pediatra, começam a aparecer desde o momento da infecção e duram em média 5 a 10 dias. Mas a infecção possui seus agravantes, diferentes de uma tosse viral comum. Ela tem uma piora expressiva e evolui com tosses em paroxismo, que são aquelas tosses incontroláveis, as tosses que não param, seguidas de episódios de falta de ar, esforço respiratório, vômito, apneia, quando a criança fica sem respirar. E aí eu tenho uma terceira fase que eu chamo de covalescência, em que a criança começa a ter regressão dos sintomas, mas que poderiam durar de semanas até meses, tendo períodos de melhora e piora. Preocupados com esses índices no estado, diversas secretarias de Rondônia intensificaram ações de vigilância e combate à doença. Uma delas, a CEMUS, em Vilhena, que é um dos municípios mais próximos do país vizinho. O município de Vilhena está trabalhando com a vacinação do extramuro, realizando as atividades em todas as empresas, que tem um número maior que 30 funcionários em escolas, creches, vacinação na área urbana. Nós realizamos pontos fixos em associações de bairros, em escolas, em casas de ACS. A gente está intensificando essas ações mais próximas à comunidade. Segundo a técnica de enfermagem da Rede de Frio, o município de Vilhena atualmente possui todas as vacinas em estoque e convida a população a se imunizar. Além da coqueluche, a gente tem como risco iminente o sarampo e a rubéola. E a criança é protegida com um ano e um ano e três meses. Então a gente vem solicitar a toda a população que faça esse acompanhamento da caderneta, não só as crianças, como também as gestantes, que também é um grupo de risco para coqueluche, para rubéola, e que a gestante venha às salas de vacina receber a sua dose de DTPA. Olha, gente, coqueluche, a Meire Santos certamente não pegou isso, que é muito jovenzinho ainda, né? Mas eu, quando eu era criança e os mais antigos, ou tão antigos quanto eu, certamente lembro que a coqueluche era uma doença que... Era toda hora que aparecia como a rubéola, como o sarampo, e depois disso foi erradicado. A maioria dessas doenças, nós temos dezenas e dezenas de doenças que foram erradicadas, e hoje estão voltando. Então é um sinal de alerta para os nossos agentes de saúde, para os nossos técnicos de saúde e para os nossos gestores de saúde. O que está acontecendo no país, é claro que tem coisa que vem de outros países, mas nós temos que ter barreiras para evitar que isso aconteça. Doenças que foram erradicadas e estão novamente incidindo sobre a população brasileira.